Fala galera, tioce falando e jovens, hoje o vídeo será sobre os melhores jutsus do estilo vento, futon. Lembrando que não serão os jutsus mais fortes, mas são apenas os que eu mais gosto. Então comentem também quais são os que vocês mais gostam. Jovens, eu vou adiantar uma coisa pra vocês sobre o vídeo que apenas duas pessoas vão aparecer nele, que é o Naruto e o Danzo. Eu realmente procurei alguns jutsus do estilo vento, mas apenas os que me vêm à cabeça pertenciam ou ao Naruto ou ao Danzo. Outro recado, eu vou incluir na lista o Rasengan, mesmo o Rasengan não sendo uma técnica necessariamente do estilo vento. Também pra lista não ficar muito vazia, sabe? Mas eu vou apenas colocar o Rasengan, não vou colocar o Rasengan que eu mais gosto. Caso você queira ver qual é o Rasengan que eu mais gosto, eu fiz um vídeo sobre isso no canal, é um pouco antigo. Vou deixar o link na descrição ou então aqui no card para que vocês possam assistir. Tudo bem? Então vamos pro vídeo. O primeiro jutsu da lista que eu vou citar é o Futon Shinkoha ou estilo vento, onda de vácuo, que é o jutsu que o Danzo usa contra o Sasuke. É bem legal toda a situação, porque ele sopra uma lâmina de vento e também a continuação, porque quando o Sasuke esquiva é bem legal. É tudo muito legal nessa parte. O próximo da lista é um que o Danzo também faz, só que esse jutsu não tem um nome. Ele, pelo menos não, eu não encontrei o nome desse jutsu, o Danzo também não fala qual é o nome do jutsu. Pode ser que ele tenha, se eles tivessem, comentem aí por favor, que é aquele que ele faz uma shuriken, ele pega uma shuriken e assopra nela, e a shuriken fica com um vento rodando em volta dela e ele joga a shuriken. Eu acho esse jutsu visualmente e a ideia dele muito legal, sabe? É bem criativo. Ele sopra o vento da shuriken, a shuriken começa a rodar, faz um vento em volta dela e ela fica mais poderosa, mais forte. O próximo da lista é um jutsu que também não tem nome, só que o Naruto usa contra o Sasuke no Vale do Fim, no final do Naruto clássico, onde o Naruto faz um soco, ele tá com o chakra da Kyuubi, ele faz um soco e vai uma onda de vento assim. É bem legal, é visualmente muito legal, sabe? Ele dá um soco e o vento vai em cima do Sasuke, é bem legal, então ele tá aqui na lista também em terceiro lugar. O próximo da lista é o Rasengan, não é nenhum Rasengan em específico, só que é um Rasengan, um Rasengan normal, todos os Rasengan, podemos incluir os Rasengan porque é bem legal o Rasengan. O próximo da lista é o Rasengan, eu vou colocar aqui o Rasengan normal, mas também conta aqueles especiais que o Naruto faz com o chakra das bestas, com o elemento de chamas negras e tudo mais. Mas assim, tipo, o Rasengan Shuriken vai estar aqui, mas também inclui os diferentes, sabe? Aqueles especiais. Ruinsgan and pigeons. illegally don't see-ti example. Ruinsgan and beasts. Ruinsgan and ёあり they are great at the river-tal. E Ar Halloween are refemocating惯! Ruinsgan and beasts aregreat at the river-tal. No doubts is nervous. Ruinsgan and beasts are great at the river-tal. da lista, é um Hazen Shuriken específico, que eu acho ele muito bonito, muito legal, e uma med que o Naruto faz é muito da hora também, que é logo depois que ele recebe o poder dos 6 caminhos, ele enfrenta o Madara, e ele faz o Hazen Shuriken de Lava, que é o Yoton Hazen Shuriken, eu acho esse jutsu muito legal, então ficou assim, o Hazen Shuriken, depois os Hazen Shurikens normais, e agora o Hazen Shuriken do estilo Lava, eu acho muito legal esse jutsu, sério mesmo, brilha assim um elemento fogo, brilha uma luz, por causa do fogo que está dentro do Hazen Shuriken, e o Naruto faz ele gigante assim, o Naruto está com os olhos da Kyuu e do modo Senin, é muito da hora, então em segundo lugar fica o Yoton Hazen Shuriken. Vamos para o último da lista, que é o jutsu estilo vento que eu mais gosto, que também é um Hazen Shuriken, desculpem jovens se a lista ficou pequena, desculpem se apareceu apenas o Naruto e o Danzo, mas é que os jutsu estilo vento que eu mais gosto são pertencentes a eles, sabe? Enfim, o jutsu que eu mais gosto do estilo vento, sério, tudo que envolve esse jutsu, tudo, tudo, o momento onde ele é feito, quem está fazendo ele, a forma como ele foi feito, a genialidade do Naruto em fazê-lo, tudo para mim faz esse jutsu ficar incrível, que é o Seis Caminhos Ultra Grande Bola Hazen Shuriken, ou o Rikudou Shodoma Hazen Shuriken, que é o Hazen Shuriken que o Naruto usa contra o Sasuke na batalha final no Vale do Fim, aquele que o Naruto faz seis braços da Kyuu e faz os Hazen Shurikens assim, um em cada trio de mãos, então para mim esse daí é o melhor jutsu estilo vento e coincidiu de ser o mais poderoso também eu acho, então fica aí, o melhor jutsu estilo vento para mim, é o Rikudou Shodoma Hazen Shuriken, sério mesmo, é incrível, o momento assim é ótimo. Bom galera, esse foi o vídeo, me desculpa se o vídeo ficou curto, sério, me desculpa me desculpa se o vídeo ficou curto jovens de verdade, e eu quero aqui deixar um recado que no vídeo que eu fiz recentemente sobre os melhores jutsus estilo relâmpago, eu não acredito como, eu não sei como, mas eu esqueci, eu esqueci de citar a flecha de Indra, sério mesmo cara, como eu pude esquecer desse jutsu, sério, ele é muito louco, quem assistiu esse vídeo que eu fiz sobre o estilo relâmpago sabe qual foi o primeiro colocado que eu coloquei, e esse primeiro colocado continua sendo, continua sendo o primeiro colocado, só que a flecha de Indra entra em segundo colocado, entra antes dele, um pouquinho antes, por causa que o primeiro eu ainda achei ele mais legal sabe, mas eu não poderia deixar de citar a flecha de Indra naquele vídeo e eu esqueci de citar, então eu estou falando dele agora, para que vocês saibam que naquele vídeo eu não coloquei a flecha de Indra porque eu esqueci, porque eu esqueci de verdade, então se você não assistiu ainda aquele vídeo, assista tendo em mente que a flecha de Indra entra em segundo lugar, e se você já assistiu, saiba que a flecha de Indra entra em segundo lugar, tudo bem, jovens eu quero falar para vocês passarem no canal do Cavout, o canal dele é muito bom, sério mesmo vale muito a pena, e passar no canal do Mateus Midnight, ele é parceiro do canal, ele faz um conteúdo bem legal sobre animes também, então vale muito a pena, é um canal de reviews, é muito da hora, vamos lá para conhecer, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, me desculpa jovens se o vídeo não ficou muito bom, me desculpa se o vídeo ficou curto, de verdade, eu gostaria de ter feito algo melhor para esse domingo, mas não deu, desculpa jovens, de verdade, até nosso próximo encontro, e eu fui.